Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um dia de Mente Saudável. Eu sou Luiz Augusto Malta, sou médico pela UFMG, psiquiatra pelo Hospital das Clínicas da UFMG. Esse é o canal Mente Saudável, queria te pedir para fazer sua inscrição, caso ainda não seja inscrito. Se estiver gostando muito do conteúdo, visite metodomentesaudável.com.br, tem uns cursinhos legais lá. Gostaria de falar hoje sobre gastroplastia, a famosa cirurgia bariátrica, o procedimento que foi criado na virada do milênio, se popularizou nos últimos 15 a 20 anos, está cada vez mais comum de ser feito, e a indicação está cada vez mais ampla, e eu gostaria de falar o que a psiquiatria tem a ver com isso. Então o controle de peso, a questão da obesidade principalmente, é uma questão multifatorial. Não existe uma disciplina, uma especialidade médica chamada obesologia, O que existe é a obesidade tangenciando várias coisas aí. Tangencia a endocrinologia, a nutrologia, a nutrição, a educação física, fisioterapia, e a própria psiquiatria, evidentemente, porque você não conseguir ficar num peso adequado, pode ter, e na maioria das vezes tem mesmo, pode ter a ver com alguma disfunção do seu psiquismo, alguma coisa que você está simbolizando na comida, ou mesmo um transtorno ansioso, ou depressivo que você está equilibrando ali, ingerindo mais calorias do que você precisa. Então a decisão pela cirurgia bariátrica, pela gastroplastia, ela passa muito por aquela coisa que eu falo num dos meus cursinhos lá, que é o Mente Saudável no Controle de Peso. Se você for reduzir a questão de controlar o peso, você vai chegar na seguinte verdade, no seguinte axioma. Ou você ingere menos, ou você gasta mais. Não tem jeito, a equação tem que ser negativa aí. A equação das calorias, né? Você pode diminuir muito a ingestão, você vai colocar a favor do gasto, ou você pode aumentar muito o gasto. E aí tem várias maneiras de se fazer isso, né? Tanto de diminuir a ingestão, quanto de aumentar o gasto. A maioria das maneiras que as pessoas encontram são atalhos, né? Então acaba fazendo mais mal do que bem no médio e longo prazo. Você tem um resultado no curto prazo, mas paga um preço muito alto no médio e longo prazo. E uma das maneiras mais radicais de você diminuir o aporte calórico é você diminuir o espaço que você tem pra comida. Então você faz um do estômago que é um saco, né? Você transforma ele num tubo, né? Ele vai ficar bem menor, vai armazenar menos comida, você vai ter uma saciedade com uma quantidade muito menor de alimento e aí você vai perder peso. Qual que é o problema disso? Primeiro problema, se a cirurgia não for muito bem indicada, né? E muito bem executada, quem sofre, quem faz a gastroplastia vai sofrer de um estado de desnutrição crônica, né? A pessoa não só vai ingerir menos caloria, mas vai ingerir menos vitaminas, menos minerais, menos oligoelementos, que são fundamentais pro funcionamento do nosso organismo. Então se a cirurgia não for bem executada ou se o paciente não for bem orientado quanto à suplementação alimentar, ele pode entrar num quadro de desnutrição e ficar com aquele aspecto envelhecido, né? Aquele aspecto de doente mesmo que muitos pós-operados de gastroplastia ficam, né? Não tô dizendo que são todos, né? Quando a indicação é bem feita e a cirurgia é bem executada, o paciente se pergunta, poxa, por que eu não fiz isso 10 anos atrás? Por que eu não fiz isso 20 anos atrás? Então não é uma campanha contra a gastroplastia. É uma campanha pra que ela seja bem feita, né? E o segundo e principal ponto, e é aí que a psiquiatria entra, né? A alimentação, o prazer oral que a gente tem, é o prazer mais primitivo de todos, né? A gente não pode minimizar a importância do prazer da alimentação no nosso psiquismo, no nosso funcionamento. Então quando você diminui muito esse prazer ou mesmo bloqueia esse prazer, né? A pessoa deixa de ter prazer ao se alimentar porque ela vai passar mal, porque ela vai ter efeitos de empachamento, né? Aquela coisa. Aquilo pode levar a um quadro depressivo, pode levar a um quadro ansioso, enfim, pode desequilibrar aquele castelo de cartas todo ali que é o psiquismo de todo mundo, né? Às vezes o prazer oral, o prazer da alimentação é um dos pilares desse castelo e quando a pessoa rui, né? Quando esse pilar rui, quando ele cai, a pessoa pode não conseguir alcançar um equilíbrio. E aí o que que acontece? Parte pro alcoolismo, parte pro uso de droga, parte pro abuso de doces, né? Gerando um fenômeno chamado dumping. Então o risco é muito grande. Então a avaliação da cirurgia bariátrica, ela passa por uma boa consulta psiquiátrica e em grande parte das vezes por um bom acompanhamento psiquiátrico, por uma boa psicoterapia. A decisão é multifatorial, né? Ela não é só do cirurgião. Precisa do aval do psiquiatra, precisa do aval do endocrinologista, do ortopedista, né? Caso o paciente já esteja tendo dores aí por causa do sobrepeso ou da obesidade mórbida. Então não é uma decisão fácil. Eu posso dizer aqui que eu tenho uma experiência muito grande com esses pacientes. A grande maioria teve a cirurgia bem indicada, teve a cirurgia bem executada, tá muito feliz com o resultado. Mas uma minoria, e nessa minoria tem muitas pessoas que a gente falou não opere e ela conseguiu o laudo pra operar de outro profissional, essas estão tendo problemas, né? E é uma decisão muito difícil de reverter. Então, se você tá contemplando a ideia da cirurgia bariátrica, da gastroplastia, não deixe de passar por um bom psiquiatra. O seu futuro pode depender disso. Combinado? Se estiver gostando muito do conteúdo, então inscreva-se no canal. Se estiver gostando muito mais ainda do conteúdo, visite nosso site e a gente continua por aqui às segundas e quintas-feiras. Muito obrigado a todos e até a próxima, então.